e olha só meus amigos e mais amigas que assistem os vídeos do Chico Weber estamos aqui iniciando mais um vídeo esse vídeo de montagem da bomba aqui na casa da família do Jotabá cadê a nossa amiga dona Claudiane dona Claudiane chegou o rapaz ali da bomba viu pessoal como é que tá por aqui todo mundo bem cadê o Lai já tem contado das histórias dele aí né olha só e é o nosso amigo da loja eletrocampos e olha a placa você viu a placa solar como é que é você já te viu pela primeira vez né que vai estar vendo uma placa solar bem grande aí na sua na sua residência né rapaz você acha eu achei que você estaria perdido rapaz a gente se perdeu um pouquinho ali mas deu certo se perdeu não foi eu achei que eu achei que tava perdida todo mundo desliguei turmino se perderam viu perdemos um pouquinho mesmo entramos errado ali mas deu certo voltei e achei é isso aí já tem água fora né ou não já tem água fora aí acompanha o vídeo água mais perto da dona daquele dia que tava mandando as meninos com água né pegar a água tem que beber aqui é uma dificuldade de água terrível aqui viu tem que ficar fazendo bebê porque não tem energia aqui olha a rede passa aí a rede alta vamos botar uma bomba aí para você que não vai precisar de energia não vamos usar o sol para para puxar para ligar a bomba dizer que no nosso pio aí tem esse benefício do sol né esse benefício essa vantagem aí é meu primo ele tinha ali em São José aí foi que veio a energia para todos aí ele tirou passar um café coisa boa viu passar um café agora é Cristina agora acabou aquele negócio de busca água viu Cristina é a placa mulher bora para cá vir a placa de peste o que foi Fátima dizendo os meninos que já já tem água viu vocês podem preparar os baldes viu parado para ali não é melhor colocar para lá não para ali é só que futuramente for uma bomba uma base mas a base a gente pode botar a base aqui no lugar dessas palhas pode trocar no lugar do que quiser né é uma bomba diferente aqui é uma bomba solar mesmo uma bomba solar né não liga na energia só vai ligar na placa ela é o mesmo modelo da bomba elétrica mas é uma bomba solar uma bomba solar é o mesmo modelo e aí que nem disse teu pai disse que ela é recuperável né recuperável é igual a elétrica se der o problema a gente resolve também conserta ela conserta né consegue rebobinar porque tinha uma outra que tu falou que que eu até mostrei que teu pai falou que era uma bomba que era não sei o que ela é praticamente reciclada deu problema tem que comprar outra esse modelo aqui não ele já ela é praticamente igual um modelo de uma bomba elétrica e tem alguma garantia com isso aí? garantia de um ano da bomba um ano da bomba né garantia de um ano da bomba e a partir de um ano a gente dá assistência também se der algum problema é com a gente também com a gente e vocês também ela recupera a bomba né mas eu não sei que dura aí uns 20 anos mais ou menos sem dar problema a placa tem garantia de 12 anos a placa é garantia de 12 anos e depois dos 12 anos passar ou mais é isso senhor Sebastião aquela história agora de puxar água na solda agora vai mudar viu senhor Sebastião acabou isso aí é coisa do passado coisa do passado você vê que esse poço foi cavado com 120 metros de fundura mas olha onde tá a água aí ó olha olha onde tá a água aqui eu acho que não dá 3 metros dá não olha você já pensou dá não dá 3 metros não não dá 3 metros com vazio o cano né de 2 metros daqui pra lá do pé do poço mesmo tem bastante água viu vai ter água viu aí essa bomba vai ficar quantos metros de fundura? 40 metros 40 metros de fundura muita água viu muita água viu água boa né água água boa e sem esforço nenhum é só apertar um botãozinho você já pensou? só apertar um botãozinho funcionar pode deixar funcionando o dia todo se quiser também colocar funcionar o dia todinho pode funcionar o dia todo enquanto tiver sol enquanto tiver sol escuta aqui e também se quiser depois encher uma caixa dá certo né? dá certo também essa bomba ela joga a altura da caixa no exemplo? pode botar aí a caixa até uns 10 metros a mais aí ela ainda joga ainda pra cima é porque você vai botar 40 metros né? então você acha que uns 10 metros a mais né? joga sim não mas uma caixa geralmente não vai ter caixa de 10 metros uma base daquela é quantos metros? é 6 metros é? não ela chega a dar 5 metros em cima em cima da caixa? ah bom porque aí tem que futuramente fazer uma caixa e levar pro banheiro lá na casa lá ó levar pra casa dela lá no banheiro puxa tranquilo que maravilha em cima do banheiro está a caixa né? se for pra levar um cano daqui lá pra caixa da pra casa dá certo? dá lá pra levar aquela casa lá? é dá pra levar pro chão? dá melhor ainda né? melhor ainda aí coloca a caixa em cima do banheiro pra usar o banheiro olha só pra usar o banheiro vai dar tudo certo a gente já vai começar já providenciar essa caixa viu? aí Samara agora é a gente vai a gente vai começar a lutar também pelo lá pro banheiro já já aprontar o banheiro né? pra dar tudo certo e acompanha o vídeo meu amigo que já já tem água viu? já já a Cristina tá dizendo assim graças a Deus que vai agora buscar a água tão cedo né Cristina? se você bateu uma bomba dessa é uma maravilha já pensou uma bomba agora diretamente na placa viu? é diretamente na placa já pensou agora no momento como tá nublado ela vai jogar um pouquinho fraco é né? ela joga mais fraco um pouquinho mas não vai deixar de jogar água não mas quando o sol abre mesmo e fica forte aí ela joga água forte joga mais forte né? é isso aí tem que ir pra escola é Fátima é só que é que o carro não passa agora tá aquela escola lá passou um ano que é lindo agora é um dois colinhos deixando os meninos de uma uhum deixa o resto vou ler na posta aqui só dois e pouco ah só não faz vitagem é sai do sol não aí já já não começa a botar ela dentro aí pra botar dentro não é tanto segredo que nem aquela outra nada né? não essa aqui é mais levezinha não é boa o sucano é mais fino né? mais fino é que eu boto sozinho né? é é é um kit diretamente com a placa ó tá no meio ele mediu ele mediu tá no meio tu vai dar uma quedazinha né? quando não tem energia tem que trabalhar no serrote viu? é aqui não tem ferramenta elétrica não tem como é aí é serrote, martelo se tivesse energia era na 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 ou na maquita é não tem que ter era rapidinho mas na na mão mesmo tem jeito aí tem que ser bem enrolado porque fica dentro d'água aí né? dentro d'água e não pode não pode entrar água no no fio né? é uma fita mesmo perigoso perigoso né Fátima? é é assim né apesar de ser solar uhum a corrente que passa aqui é a mesma praticamente da é é mesma é a mesma é a mesma energia com água energia com água não dá certo tem que ser bem isoladinho tem que ser bem isoladinho e não tem que chegar perto a Samara é bem sentada viu? não mas é bem feitinho do jeito que a gente deixa aí não dá certo com ninguém não se não mexer com ele não dá certo com ninguém não é tempo bonito viu? tempo é muito bonito tempo de chuva graças a Deus né? porque a gente tem que ir lá pra morrer tempo de dor de novo de dar uma sal de calor né? mas a colher não tem uma coisa de nada né? não só mexer com a dor e uma reação quebrada tem duas salas que são quentes aqui aqui a do 8º e do 7º ela estudou na mesma na sala que ela estudou no ano passado no 7º eu estava bem bem para a sala do 7º ano aí eu estava estudando na quente que era do 6º aí mudaram botaram a do 7º e eu passei do 6º agora só o 9º ano que não mudou a sala eu estou estudando ela eu não tenho um book não e a Cristina está lá a Cristina está varrendo a casa a Cristina também está ansiosa para ir para casa nova viu? olha só aí você vai lá para baixo né? lá para dentro a bomba vai lá para dentro a bomba fica lá no fundo a 40 metros para baixo eu vou já ó para tirar a curiosidade tanto sua como do povo eu vou lhe explicar aqui como é que funciona a bomba ela é duas partes aqui ó o motor e o bombeador isso aqui é o motor a energia vem da placa e o motor ele gira um eixo aí a água entra bem aqui ó nesse escurinho aí esse bombeador ele está sendo ele está rodando por causa do motor aí tem uns discos vários discos aqui dentro que pega a água e joga nessa boca aqui ó com os discos isso ele pega a água aqui e aí ele ele tem que jogar mesmo aí muito rápido nessa boca a gente bota o cano aqui ela vai ficar lá embaixo 40 metros aí a água vai subindo nos canos e não sai aqui nada na boca do povo exatamente é muito importante são as coisas que dão certo aí tem essa telinha para não entrar pedra para não entupir os discos uhum o café está passado o café está passado está dando aquele ano é muito bom porque o meu lugar gosta muito daqui é muito mais a gente está fazendo não é sai aqui admirando é a família de Jotabá é a família do Jotabá é a família do Jotabá é bom assim porque quando a gente pergunta de longe o pessoal sabe né a dona Cleodiane aderiu à família do Jotabá a família do Jotabá a família do Jotabá vem através desses vídeos né que a gente fez e aí E ela aderiu a essa família Nós vamos fazer assim, vamos botar logo a bomba dentro Aí vamos botar, ligar a placa mesmo, ela no chão mesmo E deixar aí funcionando aí, nós fomos café já Já olhou na água Olha só, vai ser jogo rápido naquele dia, né? É um 15 minutinhos Olha só, é jogo rápido É, chegou o grande dia, o grande dia de colocar a água do poço pra fora, né? Já pensou? Um grande dia, viu? Um dia de hoje Pra segurar a bomba A corda é pra segurar a bomba Aí tem a tampazinha normal, tem? Tem, tem a tampa A tampa, né? Ah, tá certo, já tá furada ali É tampa de... Isso Vai ficar bem latradinha aí Uma tampa de alumínio batido, viu? Não, depois tá montado, não entra nada Tirou aquele saco da boca do tanque, viu, Fátima? Bem bonitinho aí, bem... Mentira Essa pedra aqui, essa pedra é aquela pedra que chama de diabase Ela vem lá do fundo do poço E aí vem a 40 metros abaixo aí, esse poço A 40 metros não, é a 120 metros ela tava, né? Uhum Tá bom, tá? É? Tá A dona Claudiane resolveu sentar também, né? Ah, vou sentar Pra eu me sentar? É Olha só, não, mas não precisa, mulher Gente Não precisa, eu tô bem demais aqui Senta aí, Fátima As meninas tudo ansiosas pra ver a água antes de ir pro colégio, viu? Vai dar tempo, vai dar tempo É o horário de rega não Olha 12h50 e pouco É, né? Calma a hora Que o colégio é preste, né? Uhum É um pouco baixo Sai 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 Oi 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 A vara dessa é 4 metros, é? 4 metros 4 metros 4 metros de tamanho 10 metros 10 metros 10 metros 10 metros 10 vezes 4 40 Você é curioso, dona Claudiane? Você é curioso, dona Claudiane? Eu ia Eu ia Deu certinho Deu certinho que a bomba já vai entrar dentro do poço, né? Vamos botar a galha aí Deu e foi certo E agora, viu? É sim Todo mundo ansioso por causa dessa água, Danila Aqui tem Que tem uma dificuldade enorme de água Agora que tá chovendo, ó Nessa barragem também a água acabou Ficou muito difícil aqui Pra animal beber e pra... Toda vez que a gente vai fazer um serviço desse dificilmente é... É não, aqui a gente já sabe como é que é a necessidade e dificuldade Aí é uma fita dupla face que tu bota, hein? Não, não Só a fita normal mesmo É porque ela é verde É É só mesmo pra não ficar a ponta solta aqui Às vezes ela Tá esparelando Uhum Uhum O nosso amigo Nosso amigo Gilberto Estão instalando a bomba lá, viu? Um abraço pro Gilberto Dizer... Mandar um abraço pro nosso amigo Gilberto Pra cada um dos nossos amigos que estão assistindo nesse momento Dizer muito obrigado E lá... E lá vai, né? Começar a descer aí, ó Vai, já Falta porra A gente tá varrendo a casa, né? Não, não tá de novo Cristina é varrendo, né? Não, não Eu vou lavar lá Agora tem um dado Eu vou lavar lá, sabe? Tem um dado 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 Então, vamos Começar a descer, né? Você precisa de alguma ajuda? Precisa? Não, não se preocupe não Pode Que o rapaz tá ali Falando Não, pode deixar aqui Tranquilo demais Coisa de todo dia, né? Fazer Coisa de todo dia Olha, já chegou Olha, 2 metros É 4 metros, olha o tanto que ficou Sobra 2 metros tranquilo, olha 2 metros para bater na água praticamente 2 metros, a pessoa E o sol tá bom, viu? Agora o sol tá bom pra rogar água Até as vizinhas também Tem a dificuldade de buscar água longe Pra beber, viu? Dizer que essa água pra beber É muito bom, viu? Aí cada um com as suas práticas, viu? É o nosso amigo do Eletro Campus, né? Tá trabalhando com essas bombas agora Diretamente da placa, a bomba, né? A energia diretamente da placa Olha só Exatamente A gente trabalha com a bomba elétrica também Se não tiver energia É a nova bomba É a nova bomba Aqui pra nós, né? Pra nós é a nova bomba, né? Com certeza essa bomba já existia Em outro lugar por aí, né? A Fátima já tá começando a ajudar já, viu, Danilo? Dizer que essas meninas aqui são muito Elas gostam muito de trabalhar, viu? Melhor ainda Dizer que as minas todas gostam muito de trabalhar Elas gostam de roça São pessoal da roça aqui, viu? É da roça É acostumado a trabalhar, né? É Dizer que vocês trabalham também com tudo de irrigação, né? Ligação, a gente faz também Faz aí, a água aí É só mesmo Vai ficar praticamente 40 metros A bomba dentro de 40 metros de água, né? Praticamente 40 metros dentro da água Você já pensou? Foram duas varas agora, né? A bomba é tão leve que a água tá empurrando o cano pra cima, né? É, ó Estou vendo aí É porque como a água aperta aqui, aí ajuda, né? Ajuda, né? Na montagem, né? Ajuda porque fica mais leve Não tem peso Não tem peso de nada, né? Não tem peso nenhum Pra quem tá trabalhando com placa solar é a garantia, viu, Dani? É Dizer que na nossa região é... O sol quente, tipo, pro serviço em si não é muito bom Mas pro equipamento... É ótimo É bom demais Trabalhar no sol quente não é muito bom, não Mas agora a gente tá precisando mesmo deles Precisando mesmo Vez para as 12 Vez para as 12 As minhas estão ansiadas para ver água, dona Cleodiane Vez para as 12 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tem várias vezes Eu já construí o seu também Tá velho? Tá, vem me consulta, já que eu me consulto com ele também Ah, é É só o chapéu não? Achei, vamos querer não É que é melhor a boca Que você tem? Não, não Achei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 desligando, ligando. Mas o disjuntor ele vai ficar debaixo da placa para não pegar chuva? Vai ficar em baixo, e ele vai ter uma proteção, uma caixinha também, tá? Caso ainda tenha aquela chuva com vento né, não pega água direto nele, tem uma proteção. Ainda tem uma proteçãozinha né, certo. Vamos pro último cano. É o último cano, as 10 varas de cano, são 40 metros né, dizer muito obrigado nosso amigo Seu Gilberto do Café 3 colheres né, ele que tá patrocinando essa bomba para a família do Jatobá né. Muita água viu, já pensou, pessoas saem à distância, mostram atrás de água e dizer que a água não é nem boa né, essa da região aqui né, Salomba. E esse posto deu água boa, água boa. Bom demais viu, dizer muito obrigado a todos, nossos amigos e amigas né. A última vara, senão daqui a pouco tem água, eita que maravilha. A água é vida, a água é alimento. A gente tem, um pode passar um dia e um comeu, até dois, mas tem um bebê não pode. Não passa. Não passa não. É. Preciso refazer com água. Fazer os arremates aqui, botar a panca. E ali já tá quase pronta ali a armação ali né. Quase pronto. É o tempo que eu monto, é o tempo que eu não faço. Aí um faz uma coisa, ele faz outra né. É sim. Não sei não. Não sei não. A Fátima quer ajudar também, Fátima? Não, quer danada. Lá vai passando a placa, vai passando aqui a, o cara tá instalando aqui a bomba que ele falou que é... Que é... A curva né, que ele fala né, a curva. É. Aí tem também uma luva aí de... Aí no período do inverno ela é mais fraca né, ela vai funcionar melhor no período do verão. Por exemplo, hoje nós já estamos no inverno, mas o sol tá bom hoje. Mas aqui na nossa região... Hoje a gente... Na nossa região sempre tem sol. Sempre tem sol, mesmo no inverno. Ela faz algum momentozinho de sol durante o dia. É. E aí... Sempre vai funcionar. Essa placa ela... A pecinha rosa. A pecinha rosa, exatamente. Que eu pensei que era um carretel de alguma coisa, mas não. É um veda rusca ali viu. A Cristina tá com cuidado com a Fátima pra não perder o ônibus né. Porque se o ônibus passar já era né. O ônibus passar já era né. A placa, no caso a placa ela acumula? Não, ela não acumula porque pra acumular, por exemplo, pra funcionar a noite né, no momento não tem sol, pra acumular precisa de uma bateria. É né. E essa bomba ela não funciona... O sistema dela não é com bateria, ela funciona direto. O sol pega lá na placa e já vem energia pra ela ficar bom. Então se eu pegar uma caixa, eu quero botar água numa caixa d'água lá na casa. Sim. Dá certo ir lá a água né. Dá certo ir lá. Mas diminui o cano ou leva com esse cano assim mesmo pro sol? Leva um medinho. Mas se quiser diminuir também, pode diminuir também né. Pode, pra 25. Pode diminuir. Pra 25 a dimensão do cano, certo. As meninas vão sair numa parte pro colégio e a Cristina não tá estudando ainda. A Cristina começa no mês que vem. Ele tá pensando de botar água lá na casa lá mesmo. É, vou passar pra estudar até janeiro. É né. A senhora do céu não é pra mim. Vai baixar mais um pouquinho. É. Tem nível ali, né. Tem nível ali, né. Não, aquela minha maleta lá. Como é que é? É porque a placa é o sistema do sol. Pegar o sol. Não, o sol daqui é mais quente pra aquele lado, ó. No final da tarde. Esse é só o encaixe dos fios, né. Só pra passar o fio. Tchau. 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 O encaixe é só para encaixar o fio e o cabo. Fica bem encaixado para não entrar inseto dentro também. É isso ai? Não tem peso de nada. E aqui a gente já vai testar. Já vai testar já? Já. Já vai testar. Mãe, é bom que a gente vai testar. A gente vai testar. A gente vai testar. A gente vai testar. Só para testar mesmo ai, já já viu. Já já acompanha o vídeo ai que já já tem água aqui nossos amigos. Depois. Já vai? Já vai? Já vai jogar água. Olha a água nos pés. Será que já vai ligar direto? Olha só. Saiu água viu? Rapaz, mas olha ai. A Fátima queria ver a água aqui Fátima. Olha só meus amigos. Viu? Bastante água. Olha lá. O sol. Olha lá. A placa pegando sol. É a placa pegando sol né. E já vai resolver essa situação né. E as meninas todo mundo ai apanhando água. Não pode reágua ai. Olha lá. Bastante água agora. Olha isso ó. Agora tem água com força. Eita que maravilha. Olha só. Tem mais rádio ai que tem. Pode trazer vasilha. Pode trazer vasilha. Balde viu. Pode trazer balde com força né. Pode trazer. Agora não falta mais não. É o dia todinho assim. É o dia todo. E principalmente o sol do jeito que está viu. E não gasta nem um real mais. Não gasta mais nem um real. Olha só. Eita que maravilha. Que maravilha. Pode trazer balde. Dona Cleodiane. Traga balde. Agora descarga o dia todinho ligado. Se quiser deixar o dia todinho pode deixar viu. Nós estamos no inverno já. Ontem choveu. Hoje as novinhas estão preparadas ai já para chover. E a bomba é só lá e está funcionando. Não faz medo. Inverno, verão. Qualquer época do ano ela funciona. Eita. Mas que maravilha. Meus amigos. É muito bom. É bom demais viu. Principalmente no lugar desse. A parte da tecnologia traz muito benefício viu. Que no lugar de sem energia. Lugar uma bomba. Já pensou. Que maravilha. Obrigado nosso amigo Sr. Gilberto. Obrigado a todos né. Obrigado Sr. Gilberto. A todos viu. A minha coxinha. Então muito feliz Sr. Gilberto. Que Deus deixe de bom em sua vida viu. Muita saúde para o senhor viu. A maior ajuda também. A leve ter minha água aqui agora. Comer os uns né. Para largar roupa. Perto de casa. Aí depois vai ficar só uma tomadazinha né. Só. Fica uma tomada e um disjuntor. Para ela ficar ligando e desligando. Só esse esforço que ela vai ter viu. Só para ligar o disjuntor viu. O urbaldo acabaram. O urbaldo acabaram. O urbaldo acabaram. E a água aí não acabou mais não. Eita. E tem muita água. E água boa viu. Não. Não. Pois é isso ai. Deixa a rumira agora aqui. Finalização. Finalizar agora. Tomar o café agora. Ah. Tomar o café. Vai tomar o café. Valeu meus amigos. Não. Deixa funcionar. Pode deixar funcionando. Olha só. O Lai não quer destruir água né Lai. Não quer destruir água. A Cristina também não gosta de ver água destruída. Porque é muito difícil a água na região. Olha só. É isso ai meus amigos. Muito obrigado por você ter dado seu joinha. Obrigado por você ter compartilhado nossos vídeos. E breve mais vídeos. Tchau. Tchau.